Bom, pessoal, o resultado do terceiro trimestre, nada animador para o acionista de CBAB3. O papel terminou o pregão hoje sendo negociado a R$ 4,22, vem de uma longa tendência de queda e uma leve alta de 0,48. Como se não bastasse o resultado ruim e a alta alavancagem de 10 vezes, o papel deu um baita de um prejuízo no trimestre de R$ 263 milhões. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui sobre CBA no canal, muita gente me xingou, falou que eu estava maluco, que aquilo ali não condizia com a realidade da companhia, que a empresa era controlada pelo grupo Votorantim, que jamais iria quebrar. Eu falei que ela não iria quebrar, falei que apenas iam dividir o prejuízo, que é realmente o que está acontecendo nesse exato momento. O grupo Votorantim não joga para perder, é um pessoal que está acostumado a vender commodities nos melhores momentos e foram isso que eles fizeram quando fizeram o IPO de CBA. Por que eles não fazem o IPO da Nexus, que hoje é uma parte da empresa Grupo Votorantim, que é uma das mais lucrativas? Então a gente fica sempre com o pezinho atrás. O mercado tem que ter suas maldades, pessoal. Vamos lá, vamos para o destaque aqui, depois a gente vai falar sobre os números. Lembrando, pessoal, que hoje é uma empresa que tem ativos de geração de energia elétrica, que são um dos melhores do país. Eu, sinceramente, se eu fosse eles, paravam de produzir alumínio e ia vender energia no mercado livre, fazer igual eles fizeram em 2016, que seria muito melhor. Então vamos lá, galerinha. O preço médio do alumínio em LME, que é a bolsa que é negociado, o alumínio, fechou em US$2.154 a tonelada. Há uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O volume de vendas teve uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2022. E totalizou 119 mil toneladas. A receita líquida da empresa totalizou R$1.900.000.000, uma queda de 17% em relação ao terceiro trimestre de 2022. E a receita líquida de negócios de alumínio totalizou R$1.800.000.000, uma queda de 19% em relação ao trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa somou no trimestre R$46.000.000.000, e uma queda de 86% no EBITDA, pessoal. Uma baita de uma queda. A margem EBITDA da companhia totalizou 2%, uma queda de 13,3 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2022. O prejuízo total da companhia foi de R$263.000.000, versus um lucro de R$100.000.000.000 no trimestre anterior. Isso aqui realmente chama atenção, tá? A alavancagem bateu aí 9,71 vezes o EBITDA, tá? Versus aí uma alavancagem no mesmo período aí, no segundo trimestre de 2023, perdão, de 3,88. Ou seja, a empresa tá, né? O EBITDA tem caído muito, tanto que totalizou aí R$46.000.000.000. Então, é normal que a alavancagem suba muito em relação ao EBITDA. Quando a gente dá uma olhada no DRE da companhia, a gente vê que os números realmente estão aí em queda livre, né? A venda de alumínio total aí, que era de 129 milhões de toneladas aí no terceiro trimestre de 2022, teve uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre aí de 2023. Nos nove meses de 2022, tivemos aí uma queda de 6%. Produtos primários, tivemos uma alta aí de 3%. Transformados, né? Que é o produto já acabado, teve uma queda aí de 7%. Reciclagem também teve uma queda aí de 33%. A receita líquida da companhia totalizou R$1.863.000.000.000. A gente teve uma redução em referente ao mesmo período do ano anterior em 17%. Em relação aos nove meses do ano anterior, a queda segue aí de 21%. O alumínio representou na receita R$1.760.000.000.000, uma queda aí de 19%. Quando a gente dá uma olhada na energia, né? Quanto que a empresa gerou de energia aí no trimestre, a gente teve aí uma geração de R$140.000.000.000 em energia. Mesmo assim, a gente teve uma queda de R$38.000.000, 38% aí no período. E uma alta de 1% quando a gente compara os nove meses aí de 22% para os nove meses de 23%. Quando a gente dá uma olhada no custo que ela teve com energia, totalizou aí R$43.000.000.000, uma queda aí de 56%, porque a empresa está utilizando menos, né? A sua geração de... Perdão, está utilizando menos para produzir aí os seus produtos primários. O níquel teve aí um lucro de R$7.000.000.000, uma receita, perdão. E teve aí uma alta de 246% no período, tá? No anualizado, nos nove meses, teve uma queda aí de 22%. Despesas com vendas teve aí um custo aí de R$12.000.000.000, despesas gerais administrativas, R$81.000.000.000. Ambas estão em quedas, tá? Queda de 21%, queda de 12%. Quando a gente dá uma olhada no custo que a empresa teve, né? Com outras edições e itens excepcionais, teve um custo aqui gigantesco de R$42.000.000.000, um baita crescimento em relação ao trimestre do ano anterior, mas no anualizado, nos nove últimos meses, foi até legal, né? A gente teve uma redução aí de 63%. A margem ebítida foi horrível. A gente está falando de uma margem ebítida de 2% apenas, né? Uma queda aí de 3, menos 13 pontos percentuais aí no período. Nos nove meses, a queda segue maior, segue aí de 18 pontos percentuais. Pessoal, então, é uma situação complicada, tá? A empresa vem aí perdendo volume de vendas. E esse gráfico aqui deixa bem ilustrado isso aqui pra gente, né? No terceiro trimestre de 2023, a gente teve uma queda aí de 33% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Quando a gente dá uma olhada nas vendas de alumínio no mercado interno, hoje totalizaram em 92%, as exportações 8%. Então, a gente teve aí um leve crescimento aí nas exportações e é o mercado interno que acabou tendo aí uma demanda bem menor, né? Quando a gente dá uma olhada na subscrição de novas ações aí da companhia, a gente chega naquela situação que eu falei lá naquele vídeo, né? É uma empresa que ela não vai quebrar, mas é uma empresa que quando ela tiver prejuízo, ela vai buscar dinheiro aí no mercado pra dividir o prejuízo. Por ser uma empresa totalmente cíclica, quem comprar, quem souber comprar, porque isso é difícil pra caramba a gente acertar o time de compra de qualquer ação, vai muito provavelmente ganhar dinheiro, tá? Muito provavelmente quem comprar vai ter que saber comprar ali nos piores momentos aí do preço do alumínio no mundo, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no fato relevante que soltaram a respeito aí da subscrição de novas ações, eles estão buscando aí no mercado em torno aí de 139 milhões de reais a 206 milhões de reais, tá? Vão emitir no mínimo 37 milhões de ações e no máximo 55 milhões de ações. O que acontece se você não entrar nessa subscrição caso você seja sócio? Praticamente você vai ser diluído, tá? Então, como eu falei no início do vídeo, o pessoal do Votorantim, eles são ótimos traders, tá? Então a gente sempre sabe que esse movimento ia acontecer, né? Qualquer pessoa que tem uma maldadezinha com o mercado sabia desse movimento, que isso ia acontecer a qualquer momento. O preço da emissão vai ser aí de R$3,73. Esse preço foi calculado pela VWAP dos últimos 30 pregões, ou seja, hoje está abaixo do valor que a empresa está sendo negociada na Bolsa de Valores. Porém, será que esse preço vai continuar depois do pregão de amanhã? Então, talvez não atraia tanto alguns investidores a subscrição aí desses papéis, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que isso aqui jamais deve ser interpretado como recomendação nem de compra nem de venda. É um papel que, ao meu ver, é difícil a gente acertar o time dele, né? O grupo Votorantim tem isso aqui, para ser sincero, isso aqui tem cara de opa no futuro. Quanto que será essa opa? Isso não sabemos, né? Eles captaram uma boa grana nesse IPO, agora eles vão fazer uma injeção, que eles são aí os principais acionistas da companhia, e vai diluir aí uma galera, tá? Então, a gente fica meio receoso com isso, e é muito chato, né? Empresa nova na Bolsa, mais antiga no mercado, fazendo esse tipo de movimento, prejudicando o minoritário. Eu vou ficando por aqui. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.